Olá pessoal, tudo bem? Vamos conhecer uma marcenaria por dentro? Nas aulas presenciais, eu sempre levo os alunos para conhecer a marcenaria do Neno e do Júnior, que fica em campo largo. Mas, nesse semestre, por conta da pandemia de Covid-19, eu não posso levar vocês até lá. Mas, eu gravei esse vídeo para vocês conhecerem o trabalho deles. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio conhecer uma marcenaria. Essa aqui é a marcenaria JRN. Nós vamos conversar com os proprietários do Júnior, para conhecer um pouquinho melhor o trabalho deles, como eles pensam, como eles entendem projetos. Vamos ver algumas máquinas também? Vamos lá? A marcenaria existe nesse local há 12 anos, mais ou menos. Trata-se de um barracão com algumas máquinas e bastante espaço para montar os móveis que estão sendo construídos. Tem bancadas próximo às paredes, onde são guardadas as ferramentas manuais e pedaços de chapas encostadas nas paredes, pois tudo o que sobra de um móvel poderá em algum momento ser usado em outro. O local é semelhante a tantas outras marcenarias, sempre com muita poeira. O que muda é o tamanho do espaço e o tipo de maquinário que cada marceneiro usa. Aos olhos de quem não trabalha no local, parece um lugar muito bagunçado. Mas eles sabem o que está sendo feito em cada bancada e por que cada coisa está em cada lugar. Então, pessoal, a gente vai conhecer o Júnior, que é o proprietário da marcenaria. Conta para eles quanto tempo você tem de experiência, quanto tempo você está nessa marcenaria que a gente está hoje. Olá, meu nome é Júnior, como eu já disse. A experiência de marcenaria que eu tenho, eu comecei aos 17 anos e hoje eu tenho 47. Então, são 30 anos de experiência. Nisso ali, já passaram uma certa mudança. Nisso aí, quando eu comecei a usar bastante madeira e compensado, hoje já não se usa mais isso. É só MDF, é o mercado principal hoje. E que a gente tem a marcenaria aqui, já tem mais ou menos uns 10, 12 anos. Não lembro assim, certinho, preciso. Eu comecei um pouquinho antes que o Neno. O Neno deve ter hoje aí 29, 28, 29 anos de profissão também. O Neno é o sócio. O sócio. Aí, a gente hoje que tem a marcenaria, só que nesse processo nós sempre trabalhamos juntos. Às vezes em empresas, às vezes um ficava um pouquinho longe do outro, mas sempre voltou e sempre trabalhamos juntos. Porque a gente tem a empresa aqui que somos sócios, tem acho que 10, 12 anos, não lembro precisamente quanto tempo faz. E o nosso mercado hoje aqui é voltado para a residência. A gente atende comercial, mas não é muito, não é a nossa preferência. E é isso. Trabalhamos com o MDF. Estamos aptos a fazer vários tipos de trabalho, mas o mercado principal hoje é o MDF. É o MDF. Você não tem cabine de pintura, por exemplo? Não, não temos. A gente não tem cabine de pintura porque demanda um pouquinho mais de pessoal. E como o nosso foco não é trabalhar tão grande, então a gente não... Prefere não fazer. Quando pega, é terceira. Certo. E os clientes de vocês são, na maioria, é o cliente final ou são os escritórios de arquitetura e design? É 85%, 90% escritório. Arquiteto. É pouca coisa que vem do cliente direto. Pouca coisa. A gente tem até, mas não é tanto. Na verdade, não é o nosso foco. Aqui, como a gente trabalha pequeno, para atender o cliente direto você demanda um pouquinho mais de tempo. E com arquitetura você já vem mais pronto, já vem já orçar e fechar ou não fechar, então é um pouco mais fácil. Certo. Por outro lado, a fitadeira é uma máquina mais encontrada em indústria de móveis seriados, modulados e planejados. Difícil um marceneiro ter essa máquina, mas eles têm. Então, vamos conhecer as máquinas. Então, essa daqui é a serra circular, né? Exato. É a principal máquina que você tem aqui. É, na verdade, é a principal máquina, sim. Essa aqui é uma serra circular esquadrezadeira. Existem vários tipos de serra circular, tem uma que você tem aqui, então, essa aqui é uma serra circular esquadrezadeira. Para mim, no meu forma de pensar, essa máquina, ela é a principal. Se eu tenho essa máquina aqui, eu consigo fazer inúmeras coisas, consigo fazer quase tudo, tá? Essa máquina aqui com um pouco de criatividade, há outras possibilidades. Essa aqui já é uma máquina bem moderna, tem mais moderna que ela, mas ela é uma máquina bem moderna, bem avançada, tá? O tipo de trabalhar aqui, o tipo de cabinho, o tipo de máquina, ela é bem... Aqui eu consigo colocar uma chapa sozinha e cortar, tá? Então, o cabinho é bem preciso, bem, bem... A peça aqui é muito preciso, que ela tem algumas coisinhas ali que abaixam, saem do outro automático. Se quiser gravar mais perto, fica, pega o foco ali. Ela abaixa a serra. E levanta ali no automático. Aqui está suja, aqui tem um MDS, aqui é melhor ser tirado. Essa máquina, ela corta em caráter sub-dural, corta bem preciso, é bem bom. Tem máquina que é um pouquinho mais inferior que essa, você vai fazer em caráter sub-dural, depende muito do profissional. Essa aqui, ela ajuda bastante a gente como profissional. Eu vou fazer uma máquina para segurar, na hora de colar, na hora de fechar, é bem fácil, bem prática. A máquina aqui me ajuda muito. Nessa máquina aqui, eu consigo fazer inúmeras coisas usando a criatividade. Eu consigo fazer aqui um cabo de vassoura, eu consigo fazer um tampo redondo, eu consigo fazer tudo. Se eu tiver um pouquinho de criatividade como marcineiro, eu uso isso aqui de uma forma mais ou menos como se fosse um torno. Consigo usar, consigo fazer para adaptar e fazer. É uma coisa que tem que usar a criatividade, mas é possível. Hoje aqui a gente usa basicamente para cortar e fazer a cora de sub-dural. A hora que a gente vai fazer uma peça redonda, tem que fazer um engandrezinho ali e fazer, mas faz. Tchau. Eu cortei a serra e a espadrejadeira. Eu cortei e aqui a espadrejadeira. Então eu quero ter peças do esquadro, corto lá, sarrafia e coloco no esquadro, corto as peças do esquadro. Então serra e a espadreja dentro, circular e a espadreja dentro. Tem a circular que não é só circular, você vai só sarrafiar, essa aqui você sarrafia e a espadreja. Tem ela que a inclinação também é automática, mas aqui é manual. A serra está deitando ainda. Eu vou passar com uma peça pequena, mas esse tipo de coisa eu consigo fazer numa chapa grande. Eu vou passar com uma peça pequena. Eu vou passar com uma peça pequena. Eu vou passar com uma peça pequena. E aí, você vai cortar bem? É esse canto aqui. Essa emenda foi feita com aquela operação que eu fiz. Toda essa extensão aqui foi feita com aquela operação lá. Então é união de duas chapas e você não vê nenhum filete de topo, né? Aham Aí nesse projeto aqui em específico vão ter uns nichos aqui Os nichos que eu tenho aqui são nem um toque Foi cortado naquele processo lá Daí aqui vai fazer a junção assim Aqui não tá tão bom, aqui tem um plástico Daí a hora que eu tiro o plástico vai ficar dentro que tá ali Mas é isso aqui, já que é uma operação E aí 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 Então, a cola de contato, eu dou uma mão, faço uma mão de cola na peça Passa na fita e passo nas peças Eu tô passando um pouco, já foi passado, então eu não vou passar muito Passei Passei Eu tenho que esperar essa fita aqui secar Essa cola secar É meio estranho, mas eu tenho que deixar ela secar o toque Que é uma cola de contato Então ela vai ter contato com as duas partes Que é o que tá aqui, ó Que é o que eu tô seco Isso aqui é um processo totalmente manual Então, a cola tá seco, eu passei cola Que é aquele processo ali Secou a cola E o tempo de secagem varia conforme o clima, né? Varia O clima quente, seco Digo a hoje que tá ensolarado Vou falar dez minutos de secagem Se o tempo tivesse nublado, frio, com bastante umidade Esse tempo aumenta pra trinta minutos E ainda não fica tão boa a cola Ela acaba colando menos Acaba Então esse é um processo totalmente manual Essa cola de contato Ela pode ser usada em fita de PVC Em lâmina natural E o porquê cola de contato As duas partes estão secas A hora que eu coloco uma na outra Faço pressão Aí você não tira mais Não Tem que ter um esforço mecânico bem bom pra fazer Fazer esforço mesmo pra tirar Senão não sai E o acabamento daí é manual mesmo Esquilete e lima Então A gente não sabe Tem que ter um esforço E aí Tem que ter um esforço Tem que ter um esforço E aí Tem que ter um esforço Esse processo é um processo bem antigo, essa peça aqui não certo, vou ter que soltar que ela ficou com uma falhazinha ali, eu tenho que tirar que ela tem que ficar completamente certa. E aqui ela já não solta mais. Tá colado. Então aqui, essa máquina vai colar a fita, aquele processo que eu estava fazendo manual, ela faz todo o processo aqui de uma forma industrial. Essa máquina aqui é uma máquina industrial, já é usada na grande indústria, já é usada em grandes fábricas, essa máquina aqui tanto ela me atende, como atende em uma grande indústria. Se quiser passar por dentro ali, eu passo aqui e você vai vendo os processos. Essa máquina é uma peça estreita assim, que é para mim fazer a moldurinha, eu já não consigo passar ali pela dimensão que ela tem aqui, ela é muito estreita, ela não para. Ela vai entrar, vai girar e vai acabar estourando. Ela tem que ter uma largura para conseguir ser fixada. Largura mínima aqui é 10 centímetros, que é onde prende ali. A espessura mínima é 6 milímetros. Certo. A máxima é 50. Veja que o uso que eles fazem das máquinas que possuem, está diretamente relacionado com a experiência deles. Um marceneiro mais jovem, menos experiente, talvez não saiba executar as peças da mesma maneira que eles fazem. Isso impacta no acabamento do móvel e no preço que é cobrado. Eu conversei com o Júnior sobre projetos, pois com o tempo de experiência que eles têm, ele já recebeu projetos feitos à mão e também, depois, projetos feitos em software. Então, vamos ver essa conversa. Essa aula continua no próximo vídeo, mas as referências estão fixadas no comentário desse vídeo também.